Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós temos a alegria de ter conosco Velocínio Camargo É um companheiro do Rio Grande do Sul E que quando nos visita é sempre uma grande alegria O nosso tema de hoje é Allan Kardec e a Educação da Humanidade Velocínio Qual é o papel de Kardec na história da educação da humanidade? Bom, em primeiro lugar, meu abraço à Nena Aos telespectadores do Vida Além da Vida Esse tema sobre Kardec é um tema que nos chama muita atenção Gostamos muito da história da vida do codificador E ele representa para a humanidade uma renovação na maneira de pensar o homem e o mundo Kardec, com a obra dos Espíritos, é sem sombra de dúvida Uma das mais significativas mudanças do pensamento humano dentro da história da humanidade Com a doutrina espírita nós temos uma mudança completa de paradigma na forma de pensar o homem e o mundo Se nós formos analisar ao longo da história todas as formas de pensamento A história do pensamento grego antigo A história formada pela filosofia católica Que de certa parte absorveu a nossa forma de pensar por aproximadamente 1500 anos Depois nós temos toda a idade moderna Que também é uma nova forma de pensar o mundo E estamos vivendo a pós-modernidade agora Que é a maneira de revisitar o homem e as suas razões Mas se a gente analisar, Nena, todas elas Nós vamos ver que a doutrina espírita é ainda extremamente renovadora Revolucionária O Espiritismo ainda não foi absorvido na sua totalidade pela humanidade e pelas pessoas Então a gente vê ainda com um futuro muito promissor as ideias espíritas Porque realmente a gente comparando com todos os pensadores Ela traz uma renovação na nossa maneira de pensar Sem dúvida O que representou Pestalozzi na vida de Allan Kardec? Kardec, ele estudou no Instituto de Verdun de Pestalozzi Que foi considerado o educador da humanidade Pestalozzi tinha já na época uma maneira Uma metodologia, uma didática com a educação Com os jovens Era chamado o método heurístico Que é aquele método em que tu extrai primeiro da criança, do jovem Qual é a informação básica que ela tem Quais são os referenciais dela sobre a vida E a partir dali a gente começa a trabalhar É algo que tu... Não é algo impositivo de cima pra baixo Mas algo de baixo pra cima E Pestalozzi trabalhava muito a questão do amor associado à educação Pestalozzi era daqueles que pra conversar com os jovens Ele se agachava no tamanho que ficava o jovem Olhava de olho pra olho pra conversar com ele Até mesmo as... Ele tinha que chamar a atenção de alguma criança, algum jovem Chamava pra sala dele Que era com tanto amor e tanto carinho Que às vezes o jovem compreendia o erro dele Mas não se sentia nem um pouco chateado Milindrado Tamanho era o amor com que ele colocava na educação Então Kardec viveu nesse contexto histórico Em que Pestalozzi dá esse detalhe pra educação Que é a educação com amor Aos 14 anos Kardec já substituía Pestalozzi Por que tão jovem? Pelo conhecimento, a bagagem intelectual do espírito de Kardec Então esse espírito que já vinha preparado pra esta missão Pra esta tarefa Da codificação da doutrina espírita Da análise do comunicado dos espíritos De compreender a dimensão desse novo conhecimento na humanidade Então é um espírito que já veio preparado Como até hoje a gente tem inúmeros casos de crianças Que são chamadas crianças prodígio Que elas apresentam determinadas facilidades Em várias áreas precocemente Então Kardec era um espírito desse Um espírito milenar Isso ele trouxe de outras encarnações? Sim, ele trouxe, certamente ele trouxe Esse espírito dele veio ganhando experiência Conhecimento, intelecto Profundidade moral Pra ele se preparar pra essa atividade de codificador da doutrina espírita Kardec não cursou uma faculdade Se bem que algumas biografias dele têm um dado que ele foi médico e tudo Mas ele foi autodidata? Kardec estudou até os 19 anos lá no Instituto de Verdun Que dava, na realidade, uma educação geral na área de ciências Tanto que quando ele chega em Paris, já por volta dos 20 anos de idade Ele funda em Paris alguns liceus, algumas instituições de estudo, de ensino E naquela época só poderia fundar uma instituição de ensino Quem fosse formado em ciências, no mínimo em ciências Então ele tinha uma titulação de educador Então desde os 7 anos de idade, até por volta dos 19 anos de idade Ele estuda em Iverdum com pestalose E lá ele sai com esta formação abrangente de ciências, de educador nesta área Ele se notabilizou nesta área em Paris Escrevendo trabalhos, ganhando prêmios na área de educação Escreveu obras na área de educação Então era um profundo conhecedor do seu mundo, das ciências do seu mundo E também um grande educador Era filósofo, religioso? Kardec era educador A função, a atribuição de Kardec como ocupação dos seus dias era como educador Tanto que nessa atividade educadora ele conhece a Mary Gabrielle Boudet Sua esposa também é educadora Onde ele desempenha e deixa um legado bastante importante na área de educação francesa E religioso? Qual era a religião dele? Kardec vinha de uma família de católicos Mas já com pestalose ele trabalha a ideia de uma harmonia De um equilíbrio entre as religiões Pestalose era uma pessoa muito à frente do seu tempo Uma pessoa, uma mente muito aberta E Kardec passa a viver esta ideia de uma união entre os pensamentos religiosos Ficando com a essência do ensinamento religioso Que é o ensinamento ético, o ensinamento moral O ensinamento da construção do homem de bem E sua opinião teria sido justamente essa veia de educador Que permitiu a ele codificar o espiritismo? Porque a codificação é um tratado de educação Sem sombra de dúvida A gente começa a analisar a obra de Kardec A forma como ele dispôs os temas Como ele organizou os livros Isso tudo tem a mão de um pedagogo Sem dúvida É a mão de um educador Em que ele reuniu Tanto que aqueles amigos que começaram a recolher os primeiros ditados da espiritualidade Estavam encontrando dificuldade justamente em fazer uma ordenação Em todas aquelas comunicações Então entregam a Kardec Esse educador experimentado Já com 50 anos de idade na ocasião E Kardec é que vai, ou Hipólite Leão Denizar Rivaio É que vai fazer toda a compilação desses escritos Analisar e separar por temas Submeter a novas apreciações Então a mão do educador está na pedagogia, na didática Como esses temas são apresentados ao longo da obra de Allan Kardec Porque, na verdade, ele teve tanta informação Em tão pouco tempo para organizar uma obra Tão perfeita como a codificação Não é, Velocínio? Porque foi de 1854 até 69 Quando ele desencarnou Então foi nesse curto espaço de tempo Sai toda a codificação Essa maravilha É o Espiritismo E em termos sociais Kardec pode ser considerado um grande reformador Por quê? Quando a gente fala em reformador É porque ele traz, na realidade, um conhecimento novo O novo tem diferença da novidade O novo é aquilo que muda as referências Muda a maneira de pensar Se nós estivermos falando aqui do conhecimento humano Então o novo é aquilo que muda Que inova na maneira de pensar Que traz outros referenciais Então, no momento em que a gente se estabelece Dentro da história da humanidade Que é possível esta comunicação Entre o mundo físico e o extrafísico Que nós somos seres eternos E que a morte não existe É uma passagem de uma esfera para outra esfera Que não há mudança da essência Que nós somos Espíritos Que continuamos o processo evolutivo Através das inúmeras reencarnações A doutrina espírita começa a estabelecer Luzes diferentes em todas as áreas do pensamento humano Nós somos as mesmas pessoas que estávamos envolvidos lá no passado Com as questões mais escabrosas da história da nossa sociedade E agora aqui na tentativa efetiva de evoluirmos De criarmos essa consciência ética do bem E a doutrina espírita vai nos mostrando Que a verdadeira proposta espírita é aquela ao lado do Cristo Realizando no nosso dia a dia A essência dos ensinamentos de Jesus Com vistas ao nosso progresso espiritual que é eterno Então é uma novíssima forma de pensar e encarar o mundo É impressionante Kardec foi um homem de seu tempo O que o diferenciou nas observações dos fenômenos? Porque quando o fenômeno aparecia nas mesas girantes Deslumbrava a sociedade Kardec não se deslumbrou, não é, Velocínio? Primeiro ele até desconfiou, né? Ele como um homem de ciência Ele tinha reservas com relação ao fenômeno Aquilo ali, até mesmo pelo fato de ele ter estudado o magnetismo Poderia ser aqueles fenômenos de movimentação de objetos A própria ação de um fenômeno, de um fluido magnético Aí quando ele começa a perceber que por trás daquelas manifestações Tem mensagens inteligentes E que a gente não pode reputar aquelas mensagens inteligentes Como fruto do próprio objeto inanimado Então ele começa a estudar Ver realmente se não há farsa naquele processo Se realmente as pessoas envolvidas não tinham como ter conhecimento Do conteúdo da mensagem Às vezes eram pessoas extremamente simples Do ponto de vista do conhecimento humano E faziam colocações da mais alta complexidade filosófica Então não podia esta comunicação ter partido daquelas pessoas ali E é bonito que ele não se prendeu ao magnetismo Como muitas leigos ou então pessoas descrentes Alegam que tudo procede do magnetismo do ser humano Ele foi além, aprofundou Mesmo tendo estudado e reconhecendo essa profundeza do magnetismo humano Mas havia algo mais que humano É a verdadeira postura de um investigador Que parte para analisar o fenômeno sem ideias preconcebidas Quando a gente tem ideia preconcebida de algo A gente já vai disposto a encontrar aquilo que se quer Agora quando se faz uma investigação idônea, isenta A gente vai procurar as melhores respostas para aquele fenômeno Tanto que nesse particular Kardec já também se notabilizou por esta pessoa extremamente aberta Porque somente com Einstein e posteriormente os filósofos da ciência Como Karl Popper e outros Vieram a dizer que todo conhecimento é datado Que é um processo de renovação sempre natural das ideias Mas então Kardec já tinha essa concepção naquela época Porque se era um fato novo que estava se pondo diante de um momento Aquilo exigiria também uma concepção nova para entender o fenômeno Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com Velocino Camargo O que de fato propôs Kardec Para se compreender o Espiritismo Kardec, ele Com relação primeiro aos fenômenos é Comparar, analisar e julgar Então diante do fenômeno Kardec utilizava essa metodologia Analisava, comparava depois as informações Porque a comparação está em coletar informações de mais variados lugares Comparava essas informações para ver se havia coincidência E depois julgava Esse é o aspecto tanto divino quanto humano da revelação O divino é porque a informação procede do mundo espiritual E o humano é esta análise, é este juízo Tanto que Erasto reforça isso Estudar em livro dos médiuns dizendo Olha, é preferível refutar nove verdades do que aceitar uma única mentira Então esse é o processo ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano A informação vem do alto e o homem é que faz esta análise de juízo, de lógica Porque até mesmo determinada informação Se ela é extremamente coincidente por mais variados médios em lugares diferentes Mas que mesmo assim ela agride a nossa razão Isso tem que ser deixado de lado Então Kardec nos mostra como é que é efetivamente o processo científico-espírita E nos lega este grande edifício da codificação e do conhecimento Que é a proposta da renovação da alma A reforma íntima Esta é a essência da mensagem espírita Ele é taxado como o bom senso encarnado, né? Isso Mas na época em que as religiões, por exemplo, o catolicismo Não se discutia A fé era a fé aceitando o que viesse E como Kardec já raciocinou que mudou Que a fé tem que ser raciocinada Aceitar-se realmente que pode ser uma verdade Então Kardec ir além da fé Era o bom senso mesmo Foi um codinome à altura, o bom senso em pessoa Kardec faz justamente esta ponte naquela ocasião Que até mesmo ainda hoje a gente tem dificuldade Pois é De estabelecer esse elo entre ciência e religião Se Kardec diz assim A fé inabalável Só é aquela que pode encarar face a face a razão Em todas as épocas da humanidade É porque a própria religião Ela tem que estar ao lado da ciência Então não podemos nós criarmos algum valor de fé Que seja completamente dissociado da razão Então este vínculo, este link Usando uma palavra mais atual Esta ponte entre a ciência e a religião É que Kardec traz na época É a verdadeira revolução em matéria de fé A que Kardec nos apresenta E você acha que hoje, por exemplo Nós estamos desassociando Ou muitas vezes querendo superar a religião A ciência, também isso é correto? Porque Kardec na época não o fazia, né? E hoje? Em termos de fé A gente até começa a compreender No estudo do espiritismo Que nós, espíritos Enquanto nós, no nosso processo evolutivo Estamos em vários graus Às vezes, dentro de uma determinada faixa Do processo evolutivo Nós precisamos de uma fé Que seja mais material Uma fé que a gente se apegue mais A um determinado rito Ritualística Porque aquilo ali é uma forma De exercitar esta energia interna Nossa com o divino Mas isso, com o tempo O espírito vai largando a forma Para se prender ao fundo A essência Então seria um começo, por exemplo Da fé Porque muitas vezes Ao analisarmos a fé Que você aceita E o outro não consegue enxergar É porque ainda não houve O despertar desse fenômeno É perfeito A gente até pode falar Que existem determinadas bolhas de realidade Cada um forma a sua bolha de realidade Dentro dos seus parâmetros de conhecimento Na medida em que o espírito Vai evoluindo Reencarnando em outras culturas Aprendendo outras informações Ele vai revendo também Com o tempo Seus conceitos E vai crescendo O que Kardec faz Naquela ocasião É algo Repisamos Extremamente revolucionário Porque a ciência E a fé Tem que estar juntas Caminhar lado a lado Ele pesquisou Analisou Com profundidade O fenômeno Das mesas girantes Não? Sim Ele No início Ele achava que aquilo Era só um divertimento Que aquilo De lá Realmente Ele não poderia extrair Nada Tão mais significativo Ou profundo Até que amigos Próximos dele Que começaram a falar Do fenômeno E ele então Depois de vários convites De ele ser Quase que intimado A participar E que ele começou A perceber Que havia por trás Realmente Daquelas manifestações Algo extremamente sério Muito sério E aí ele começa A dar para o fenômeno Toda uma formatação Adequada Porque ele percebe Olha Se nós queremos Realmente extrair Informações seguras E inteligentes As nossas reuniões Devem também ser reuniões Que primem Pela lucidez Que primem Pela busca Lúcida De uma verdade Então a gente deve Cuidar até mesmo Os nossos pensamentos Aquilo Os assuntos Que nós estamos tratando Para que realmente Os assuntos Sejam os mais profundos Possíveis Afim de que a gente Possa ganhar também A companhia Dos bons espíritos E nos ajudar A descortinar Essas questões Qual foi a grande Contribuição pedagógica De Kardec Para a humanidade Kardec nos ensina A doutrina de Jesus Através Da comunicação Dos espíritos Então os espíritos Reforçam para nós A importância Do evangelho De Jesus Tanto que na obra O evangelho segundo o espiritismo Kardec separa a obra Dos evangelhos Em cinco partes Os atos comuns Da vida do Cristo Os milagres As predições Os atos Que serviram Para os estabelecimentos Do dogma Da igreja E o ensinamento moral O ensinamento moral É a essência Então o ensinamento moral Da doutrina espírita Aquele contido lá Em Jesus Com a manifestação Dos espíritos Para nos abrir A essas realidades Da reencarnação Da imortalidade Da alma Da lei de causa e efeito É que dão esta mensagem Significativa Para a nossa humanidade Por que Kardec Adotou como bandeira Fora da caridade Não há salvação É interessante Está lá no capítulo Décimo quinto É uma mensagem Do apóstolo Paulo Em que ele usa Essa expressão Que Kardec adota Fora da caridade Não há salvação A gente vai com o tempo Pensando nessa frase E a gente se dá conta Nena Que na realidade É Usando uma palavra Talvez moderna A caridade É a senha Para a nossa libertação A senha Para a nossa felicidade Se nós quisermos Efetivamente Transitar No caminho Na direção Da felicidade Nós só conseguiremos Através da caridade Como nos ensinou Paulo E Kardec Utilizando como uma máxima Da doutrina espírita Porque a caridade É a virtude Que se contrapõe Ao egoísmo Então é só a gente Fazer um raciocínio lógico Uma sociedade Que convive A pena Sobre a bandeira Do egoísmo É uma sociedade Que não vai encontrar Nunca a sua paz Mas até hoje Muitas pessoas Interpretam a caridade Só como a caridade moral Não, a caridade é A caridade material Por exemplo Caridade Só ela Nessa palavra Fora da caridade Não há salvação É só se a caridade Se der coisa material Isso Nós vamos encontrar Daí Kardec No livro dos espíritos Perguntando a espiritualidade Como era o sentido Da caridade Como a entendia Jesus E aí os espíritos respondem Benevolência Indulgência E perdão Das ofensas Vejam Que todas essas virtudes A benevolência Indulgência E perdão Das ofensas É trabalho De foro íntimo De foro íntimo É extraindo De nós O egoísmo Porque a caridade É pensar primeiro No outro E isto é Mudança de comportamento Esta é a ética Do codificador Para a vida O espiritismo Está cumprindo Do seu papel Como defendeu Kardec Está Eu sou Dona Nena Daqueles otimistas Eu vejo a doutrina espírita Cumprindo esse papel Cumprindo essa tarefa Porque ela é da ordem Das coisas A humanidade Não volta atrás Esse é um pensamento novo Que há de ficar E dar ainda Bons frutos Na nossa humanidade Homem algum Pode barrar o progresso Não é um caminho Sem volta Não tem volta É que é lento Nos parece que Poderia ser já Tão grande Você vê É A última palavra É o espiritismo Que vai Sobressair A todas as religiões Assim às vezes Nós queremos tudo Tão depressa Mas o espiritismo Tem 159 anos É novício É novo No ponto de vista Das ideias Da renovação efetiva O que são mil anos No mundo Na história do mundo Nada Nada Então é a ansiedade humana Ainda desse espírito Ainda imperfeito Que sofre Por essas questões Não Tenhamos mais fé Em Jesus Nosso programa termina Mas nós teremos Novamente Conosco Velocínio Na próxima semana Vida Além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto